Bom dia, amanhecendo com Cristo. A melhor maneira de nós iniciarmos o nosso dia é sempre na presença de Deus. Eu já quero desejar a você uma excelente terça-feira, que a graça e a bondade de Cristo possa estar sempre com você. Você que é recente aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. O objetivo deste canal é levar Jesus até o seu coração. E você que tem ouvido as nossas mensagens, tem sido abençoado com elas e ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, acione o sininho, deixe o seu like. Você pode também aproveitar o espaço comentários e deixar o seu nome ou o nome de quem necessite de oração, pois todos os finais de mensagens nós oramos por você. Bem, hoje nós iremos falar sobre Salmos 38. Nós aprendemos durante essas reflexões que este livro é um dos livros mais lidos da Bíblia. Tamanha é a importância que este livro tem. Na verdade, ele foi escrito em forma de cântico, de poesia, pois Davi, em sua grande maioria dos salmos foi escrito por ele, Davi expressava em cada linha seus sentimentos, suas emoções, suas frustrações. E este salmos, ele é composto por 22 versículos. Ele é conhecido porque o salmista expressa um profundo sentimento de angústia, arrependimento e súplica a Deus. Eu sei que em momentos de angústia nós nos desesperamos e nem sabemos como se achegar a Deus. E na verdade, isso traz à tona as dores emocionais que nós sentimos, pois, ao escrever, Davi também expressava suas emoções em cada linha escrita. Quando nós pecamos, nós sentimos tão envergonhados, tão longe de Deus, por isso temos a necessidade de pedir perdão. E com Davi isso não foi diferente. Davi, nas linhas escritas, ele expressa arrependimento pelas suas falhas, pelos seus pecados. A palavra de Deus, em Provérbios 28, diz que Quem esconde seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Interessante que quem escreveu este Provérbios foi filho de Davi, rei Salomão. Talvez, ele tinha esse próprio exemplo dentro da família. Ele via sempre a necessidade de, ao pecar, se arrepender, deixar, confessar e aproximar de Deus, não é verdade? Então, vamos buscar nos relacionar com Deus e que seja um relacionamento sincero. Eu escolhi o verso 22 do Salmos 38 para a nossa meditação. E ele diz assim, ó, Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Glória a Deus. Com essa reflexão, eu quero iniciar a nossa oração. Então, peça ao Senhor para que Ele venha te socorrer. O que você precisa nessa hora? Então, vamos orar? Senhor, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, na certeza que o Senhor é Deus grande, poderoso, maravilhoso. Que o Senhor é Deus forte. Aquele que nos protege na angústia. Aquele que nos livra do mal, do perigo. Por isso, nós clamamos ao Senhor nesta hora. Ouve, Senhor, as nossas petições. Apressa-te, Senhor, em nos socorrer. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Pai, nós também temos um caderno de oração. E neste caderno, muitos nomes, muitas petições. E em nome do Teu Filho precioso. Ouve e responde de acordo com a Tua vontade. Pois a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E mais uma vez, Senhor, fica conosco. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma terça-feira abençoada. Que amanhã, permitindo o Senhor, às seis da manhã, nos encontramos novamente aqui. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau.